Nesse vídeo, iremos falar dos melhores momentos da oitava prova, prova do Airbus, do Batalha Makers Brasil. Conheça a nossa loja virtual. Acesse www.arduinobrasilshop.com.br A introdução na prova, falando das equipes, como o Djalma ganhou a prova anterior, ele vai escolher em qual equipe ele vai entrar. Mas as equipes foram escolhidas pelos jurados, que a gente já está falando desde o início, que a gente não concorda com isso, se devia ter alguma prova, ou que seja um sorteio, a gente não gosta dessa ação dos jurados se interferindo nas equipes. Novamente, eles escolheram a equipe, e o Djalma vai entrar numa das equipes. E ele também vai falar da prova, né? A prova em grupo, o Airbus Roupas Tecnológicas. Djalma, chegou a hora de você usar a sua vantagem. Os jurados dividiram os makers em duas equipes, Sol, Rafael, Daniel, azul, Gabriel, Febrônio e Anny, vermelho, e Djalma. Sua vantagem é escolher em qual equipe que você quer entrar, e eu vou dizer agora o tema. Vocês vão virar alfaiates makers. Vocês vão construir roupas que, como a gente sabe, cada vez mais podem estar carregadas de tecnologia. É claro que eu estou falando do universo, do conceito, da tendência wearable. Então, nesse trecho do vídeo, nós temos a Yane batendo no peito, como já teve outros integrantes, falando que essa prova é minha, é minha área, eu vou detonar. Então, ela chama para si a responsabilidade, mas reclama do Gabriel, que está na equipe dela. Também temos a Sol falando que os outros dois do grupo dela não sabem nada de Airbus. Ela, pelo menos, sabe um pouquinho. E o Djalma escolhe a equipe vermelha para entrar. Então, a equipe vermelha tem um integrante a mais. Isso aí já é uma vantagem, normalmente, né? Mas nós vamos ver que não é bem assim, pelo nível dos participantes. Gabriel, Febrônio e Yane. Estou super feliz que a prova é o wearable, quero chegar matando. Cheguei com o olho brilhando, mas aí tem o Gabriel no meu time. E isso dá uma estabilizada forte, assim. Porque o Gabriel tem umas ideias muito dele, ele não gosta de compartilhar, ele não gosta de ouvir o outro. Eu me senti pressionada, porque no grupo os meninos, eles são no zero de wearable. E eu, pelo menos, entendi um pouco mais. Djalma, qual equipe que você vai entrar? Suspense, né? Pensa na tarefa, Djalma. Eu vou com o time vermelho. Beleza, pode pra lá, então. Esse time, parte dele, já trabalhou junto em outros projetos. Tem uma forma de trabalhar que é, coloca as ideias no papel, decide qual ideia vai trabalhar e toca a ideia pra frente. A tarefa dessa prova vai ser criar um figurino de show, uma roupa performática, interativa. E é importante que essa roupa tenha controle de luzes e cores. O time vermelho vai fazer o figurino wearable da Vivi e o time azul do Gil. Usabilidade, eles vão usar isso durante um show. Vivi e Gil vão pular, vão dançar, então não tem espaço pra mal contato, viu, Júlio? Pense em introduzir outras funcionalidades, né, na roupa pra que vocês possam ativar no palco e extrair diferentes feedbacks. Oito horas pra fazer esta roupa. Bora moer? Play! Então nós vamos pras regras. Tem que produzir duas peças, criar controle de luzes e cores. E a prova dura oito horas. E também nós vamos ver uma pequena viagem aí dos integrantes. Principalmente você vai ver o Rafael lá, que quer fazer um efeito de fogo. Ele tá viajando. Mal, mal sabe programar um LED e quer fazer um efeito de fogo. Você vai ver que no final, mal, mal ele vai ligar um LED na luz vermelha ali. E esse efeito de chama. Ele tá tanto viajando, ele não vai nem chegar perto de fazer. Vamos ver. Que bom, tá? É sem problemas pra você. Talvez a gente possa incluir o cinto, algum cinto sobre na porta. Ah, isso é legal. Porque eu movimento muito, assim. Então, é fácil de vestir. Ela falou aquilo que eu falei, que ela tem a coisa do movimento. Vocês usam iluminação ou... Depende do palco, assim. Mas se tiver luz no corpo, eu acho genial. Porque tem um acelerômetro ali, então a gente pode fazer a luz de acordo com o movimento dela. Ah, isso é muito legal. Entendeu? Nós vamos tentar fazer um burning. De repente ele vai entrar, ela para e ele vira que ele vai chegar. Quando ele pega o saca que tem LED que ele joga, ele vai ser. Pode ser um capacete. Tá. Você teria confortável usar um capacete durante dançar e tudo? Mas vamos mostrar para ele ver se tem alguma coisa lá que a gente consegue usar. Mais ou menos o melhor. Então nós vamos para as ideias. O grupo azul, ele tá indo pela ideia mais de fazer um capacete. Que eu acho que não... Não é que fere a regra ali da prova. Mas capacete, eles tinham que... O cara é baterista que eles estão fazendo. Então eles tinham que ir para mais o movimento da mão, não para o capacete. E nós temos o grupo vermelho ali, que quer fazer movimento. Então tá a ideia da Iane contra a ideia do Gabriel, que eles vão brigar muito entre eles nessa prova. Então vamos ver as ideias dos grupos. Eu comecei com um projeto meu, o capacete de acrílico, que não agradou a um dos membros da equipe mais do que outro. E eu falei, não, vamos fazer todo mundo se unir numa coisa comum. Assim, eu quero fazer esse álbum com um acrílico, transparente, translúcido, assim, com cor chamativa. É o que os nossos leds seriam assim, para fazer umas tirinhas. O fogo é bem mais bem igual. Mas o led vai dar essa ideia de fogo pela... E vocês vão programar isso para subir. Tem esse jeito que eles sejam achando, assim. Tá, é isso que é o nosso desafio. Gostaria de fazer algum movimento com som de top? Será que dá um sensor de top? Não sei, de passar a mão e sair o som. Vamos fazer um teste. Se eu tivesse uma faixa de tinta, assim, no abraço, por exemplo, você passando a mão, aumentando a resistência, a gente, tipo, ia mudando a luminosidade. Isso ia ser interessante. Você quer fazer esse teste já? Eu gosto muito das provas em grupo. Você aprende muito com o outro, sabe? Eu acho que é maravilhoso. Tá vendo? E aí isso responderia em cor, é isso? Isso responderia em cor, sei lá. Aí nós temos uma surpresa. Chega uma especialista em Warbles, a Lina Lopes. Então ela tá ali pra dar algumas ideias. Ou ajudar de alguma forma as equipes. E os caras exploram um pouco ela. Eu acho que ela deveria ter uma participação melhor como especialista. Os caras tirarem mais dúvidas. O grupo vermelho só perguntou ali do botão, no pé, se era uma posição boa ou não. Ela falou, não, sim, essa posição que vocês escolheram é uma posição ideal, né? Onde a pessoa realmente, ela vai apertar ali o botão quando ela quiser, não vai ser acidente. E o grupo vermelho só fala da ideia deles colocarem uma... Eu acho que é uma micro-ondas ali que eles vão abrir pra colocar na cabeça. E depois ela até fala, na hora que os jurados chamam ela, que ela não entendeu muito. Também eu não entendi porque que eles queriam colocar esse... Esse... Entulho da cabeça do baterista. E a dificultar ali o movimento dele, porque ele é um baterista. Como eu falei no início ali, eles tinham que focar mais na mão do cara, né? Conforme ele vai... Conforme ele vai batendo, vai acendendo a luz da roupa dele, uma coisa assim. Seria muito mais bacana que colocar uma porra de um capacete. Não sei onde essa galera aí tava com a cabeça. Literalmente pra ter essa ideia. E como tava no início da prova, ela podia ter uma... Uma interação maior. Falei assim, cara, não usa isso. Vai pra outra vibe, meio que mostrar outras alternativas. Eu achei que faltou um pouco mais deles derem uma liberdade pra consultora fazer isso. Já que tava no início de prova, mostrar qual é o caminho mais correto. Não deixar pra ir lá no final, meter o pau nos caras, né? Então, como tem um especialista, acho que o... Eles tinham que dar liberdade pro especialista falar assim, ó... Você tá indo no caminho nem errado, muda aí, dá tempo. Vamos ver esse pequeno trecho. Atenção! Temos aqui a presença ilustre da Lina Lopes, artista e consultora, e ela vai dar uma ajuda pra vocês. Aproveitem esse momento que ela tá por aqui, façam todas as perguntas, tirem todas as dúvidas. Lina! Tchau! Quando você tem um sapato como esse, se você realmente põe exatamente na ponta e puxa, você garante que ela vai eleger, conscientemente, pressionar o... Ele vai ter que ficar parado na bateria, né? É, porque ele vai ter que estar cabeado, sabe? Como é que a gente vai alimentar? Tipo, tem uma biblioteca pra fazer efeito de chama, entendeu? Só que aí, como é que ela vai ficar andando com o que eu trai? Então, eu acho que a ideia mais elegante é sempre tentar tornar a coisa portátil, assim, como o wearable. Nunca me imaginei fazendo uma roupa com tecnologia, então eu botei a Sol, que é uma experiência, como porto seguro pra isso. Olha só como tá pronto isso, Delião. É que atrás você falou que tinha alguma coisa que eu fiz. Desmonte elas com carinho, tá? O Delião se reinventa. Ele é um garoto que trabalha com ferro, né? Então, pra ele trabalhar com as suas coisas delicadas... Se a gente fizer uma peça única, que ele vista isso, eu acho mais fácil da gente fazer. Vinda, bem-vinda. Queria ouvir a sua primeira impressão. A equipe vermelha, eu acho que ela teve um briefing muito interessante, muito claro, e sobre usar isso muito a favor. Perceberam que a performer gosta de trabalhar com os braços. Então, a gente pode usar mais sutilmente a ideia da iluminação na roupa. Enquanto eu acho que o outro time usou muito bem o briefing, eu acho que a equipe azul ficou com uma questão de elaborar melhor o conceito. É um baterista. E eu achei curioso essa expertise dele não ser utilizada para o projeto. E, inclusive, por que eles querem colocar esse capacete. Ah, não, mas é uma performance. Mas o que é a relação dessa TV com a bateria? Eu não consegui entender. E agora a produção foca nas ideias. Então, temos ideias lá da equipe azul, que quer fazer o capacete de qualquer forma. A Sol pede para o Dereal abrir mais. Colocar lá uma coisa ali para fixar na cabeça do baterista. E aí nós temos a ideia do grupo vermelho, que tem duas pessoas fazendo coisas diferentes. Para depois eles decidirem qual vai ser usado. Então, temos a parte da Iane que ela está fazendo. E também temos o Gabriel fazendo uma coisa também separado. Então, já começa a briguinha ali entre a Iane e o Gabriel. Já vai estar aqui. É que tu é bem menor, né? A cabeça é bem menor. Por isso que eu estou falando que você tem que abrir. Escuta o que eu estou falando. Sim, eu estou escutando o som. Aí, velho, isso daqui já vai ficar. Se o cara vestir, esse aqui não vai cair. Regula. Regula essa parada na cabeça dele, ó. E... As pessoas me subestimam. Como eles me veem como uma pessoa que faz muito o mecanismo, faz a parte bruta, faz a estrutura. Às vezes, eu dou uma ideia para a finalização e não sou atendido. Ele quis modelar um capacete no acrílico que ia demorar muito. Não precisa usar esses tantos de LED também, entendeu? Tem que conhecer a ideia, só. Porque, tipo assim, já vai dar o efeito que a gente quer. Fazer oito, então, né? Eu acho que seria muito mais importante você ver o transistor agora, enquanto eu vejo a linha condutiva. Só que isso é teste. Tem que testar. Desenho no papel, o que a gente quer dizer? Desenho no papel, o que a gente quer dizer? Ó, de um jeito... Sem se resolver aí. Vem ver rapidinho, né? Ela iria chegar com 5 volts, numa região de cada LED e decide qual que ela quer acender. Mas aqui, ó, isso aqui não ativa. Já colocaram uma liderança meio que instantânea para cima de mim, porque eu sei conduzir todos os componentes ali que a prova precisava. A gente precisa ter um plano B, é um ótimo plano B, tá ligado? Ok, claro bem. Mas ali, aconteceu um impasse de cara já. 4 LEDs passados aqui e 4 LEDs passados aqui. Tá, mano, mas vê o transistor primeiro. É o que a gente tem mais pressa de resolver. Eu não me sinto confortável em resolver a questão do transistor. Então, um beijo. Conseguimos já dividir as funções, eu tô fazendo essa parte da eletrônica e o Jauma tá fazendo um acessório pra bota que vai mexer com luzes também. O Fabio já tá costurando os LEDs na roupa, né? Que vai ser a parte que vai acender. Aí ele tá fazendo bastante coisa, não sei exatamente o quê. Se não, vai ser o ar também, tentando correr quanto tempo, porque aqui é uma parte de programação mais pesada. Sim, 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 SDA, SDA. O que vai ativar a interação, que é o X. O Gabriel tá trabalhando em uma solução, a Ian em outra. E eu acho que dentro do tempo vai tudo correr bem. A que sai primeiro é a que a gente vai experimentar. Os dois são bem legais. Como nós já falamos em outros vídeos, que o Taz tá tentando de todas as formas elevar o nível do programa, com algumas tiradas, com algumas sacadas. E ele vai no grupo azul, que tá fazendo a cabeça ali, o capacete. E ele fala que o sonho dele sempre foi ter uma televisão na cabeça dele. E ele vai lá querendo experimentar, mas depois vê que ele tem um cabeção que não cabe. Que fala que tinha uma televisão de mais polegadas. Foi muito engraçado essa parte. Vamos ver agora. Pessoal, vamos dar um boleto. Pessoal, eu vi que tem um acessório que é uma cabeça de televisão. O meu sonho é ter uma cabeça de televisão. Vamos fazer uma pra vocês? Vamos fazer uma prova? Vamos. Será que eu vou? Não quero estragar, hein? Não, tira o seu óculos. Minha cabeça é muito grande, hein, só. Então, por isso que... Tira o óculos. Pra mim tem que ser o mais polegado. Esse programa, às vezes, ele traz uma... Como podemos dizer assim, uma vergonha muito grande. Porque temos ali a Iane comemorando porque ela fez funcionar um acelerômetro. E depois ela dá logo essa fala que os deuses makers estão ajudando. Minha filha, aonde você viu isso que existe deus maker? Cara, putz, comemora de outra forma. Na verdade, você não devia nem comemorar você usar um sensor qualquer. Né? E aí ela fala, agora só falta linkar com os LEDs. Quer dizer... Ela já mostrou que tem dificuldades na programação. Principalmente quando tem que juntar uma programação com outra. Aí que ela embanana todo. Mas o engraçado é ela falando que os deuses estão conspirando a favor. Na verdade, se existisse um deus aí, maker, Ele estaria sopando trovão em cima desse programa pra acabar com ele logo. Porque eles são muito ruins. E você vê porque ele comemora, ela comemora, Que fez funcionar um sensor simples. Né? Se ainda fosse um XB, um Lora, beleza. Né? Fez funcionar. Não é fácil agora. Um sensor qualquer é complicado. Vamos ver essa parte. Consegui fazer funcionar o acelerômetro. Conseguiu? Conseguiu. Agora tem que linkar com o LED. Acho que os deuses dos makers estão ajudando. Olha. Esse daqui é uma vermelha média. Vou colocar ela um pouquinho mais rápida. Olha só essa oscilação, velho. Já tá legal. Agora eu preciso fazer um robô e arrumar os LEDs. Cada um tá com uma função ali. O Daniel tá fazendo a parte de cima, a sol do suporo, a estrutura da roupa e eu tô fazendo uma animação de LED. Puxa lá. Puxa lá. Puxa lá. Puxa lá. Puxa lá. Melhor. Vai derreper o elástico. Não vai parar. É mais assim, perto. Dá uma resistência meio baixa, mas... A gente pode fazer num negócio diferente. Assim, isso aqui tem uma área super pequena, entendeu? Então, a produção dá um foco em cima do Rafael. Na programação, nós já falamos aqui, ele já mostrou que ele tem uma dificuldade imensa na programação. Ele nunca conseguiu fazer o que ele propôs fazer e dessa vez não vai ser diferente. Que ele viajou querendo fazer um efeito de fogo. Mas, no máximo, ele vai fazer um LED vermelho piscar. Então, ele não vai sair disso. Então, vamos ver um pouco aí da dificuldade que o Rafael está tendo. Esse aqui é um kit que tá funcionando também com certeza. Quer testar? Esse aqui, cara, eu já não tô conseguindo pensar que eu tô focado aqui. Vai aí, vai aí, vai aí. Vai aí. Vai aí. Vai aí, vai aí, vai aí, vai aí. O meu trabalho funcionando eu vou soldar o outro mesmo e deu. A programação que eu faço dia a dia em casa, no trabalho, é outro ambiente. Você tá ali no teu e dá problema. Você não sabe resolver. Eu aprendi um negócio ali na hora de fazer a chama. Aí a bateria ficava fraca, a chama ficava azul do nada. Você fica tão ali focado com o flow ali que você não olha pro lado. Já fica a chama só. Relaxa a sua mente, põe chama. Tá mais simples, não tá? Não, eu acho que tá mais simples. Então vai. Já não perde mais tempo em fazer azul, não. A persistência do Rafael na programação, pra mim, foi excelente. Só que eu falei pra ele, não dá mais. Vamos partir pra outra coisa mais simples. Porque agora, o que importa é entregar. Ó velho, a gente tem essas duas possibilidades. Mas acho que esse aqui é melhor, né? É, esse aqui é bonito, acho que vai ter de sinal com um painhal, né? E agora a produção dá um foco no Gabriel, que é da equipe vermelha. O Rafael era da equipe azul. Que aí o Febrônio também meio que comemorava uma coisa que ele fez lá. Colocou duas listas de LEDs aqui. Aí queria mostrar ali o serviço, né, que ele tá fazendo. E o Gabriel simplesmente fala assim, cara, eu usaria ela inteira, não cortada. E aí estão falando que o Gabriel só reclama de tudo pra ele nunca tá certo. E aí ele começa a treta dele com a Iane, que era claro que ia ter. A própria Iane chamou a atenção disso no início. Que ela queria fazer uma coisa, o Gabriel queria fazer outra. E eles ficam discutindo, perdendo um pouco de tempo ali discutindo sobre isso. Vamos ver esse pequeno trecho do vídeo. Olha isso. Duas linhas assim. Eu gosto. Espaço e linha. Eu gosto. E aí, Gabi? Isso aqui é LED? Eu posso passar isso aqui pra cá? Espaço LED. Passar isso aqui pra cá? E aqui não é nada. Ah, eu faria fluido, mas... Você acha que é mais trabalho? Ah, acho que você veio pra ser do ponto. É isso que eu tô vendo. Eu vou tomar conta. O cara, eu te falo, cara. O Gabriel sempre querendo colocar a ideia dele sem ceder, né? Ele não entende esse momento de eu tenho que abortar agora a minha ideia, Eu tenho que me unir ao outro pra que o projeto flua. Ah, você tá fazendo o esquema já com 4 LEDs? É, pra dar 4 em uma fita. Cada 4 em uma fita. A gente não vai ter necessidade. Esse é o porquê do teste do Tunes Store. Calma, vai dar tudo certo. Ajuda aqui. Não, cara, eu vou ajudar não, velho. Por quê? Porque eu falei que isso não vai dar certo, velho. O que não tá dando certo? O que tá no teste? A resistência tá alta, é pra ela diminuir. Vamos lá. O que que você tá brava? Eu não tô brava, cara. Só falando aqui, tipo, a gente tá horas nessa mesma coisa. Tá bom. Ah, você vai desistir? Não, tá funcionando. Eu vou ligar todos os contatos. Vamos continuar. Eu corto as outras tiras e pinto. Já tá cortado. É só pintar de longe, gente. Se não tem uma tira reserva, isso aí não fica boa. Só acho que é muito tempo perdido, velho. É muito tempo perdido, velho. É muito tempo perdido, velho. Tentei convencê-lo de que aquilo ia demorar muito tempo, e talvez o que a gente fizesse com uma outra solução poderia ser compatível com o que ele estaria fazendo. Então faz o seguinte, começa... Não, não. Começa, acelerou muito bem. Já tá ali. Muito tempo. A gente não perdeu. A gente tem as botas funcionando, a costura tá indo, né? Claro. Tá. Tipo, você testou que eu fiz LEDs? Tá. Pode continuar aí. A resistência, tipo, tá um pouco mais alta porque ela demora pra secar, mas eu vou testar agora pra ver se funciona do mesmo jeito. Só, tipo, receio de a tinta não secar. Não dá pra trabalhar na dúvida, entendeu? Tentando na segurança, pra prova de indignação. O jeito que tá aqui é pra funcionar. Normalmente eu acabo bem do fundo em defender minhas ideias, mas eu acho que elas são realmente pertinentes. O Gabriel deveria ouvir mais as pessoas. Eu acho que ele é muito egoísta com o que ele faz. Ó... Temos problemas na equipe azul. Eles têm problema de ligar um simples LED numa simples fita de LED. Eu até me comprometo a fazer um vídeo aí antes da final sobre fita de LED pra mostrar como eles podiam ter utilizado. Mas já é recorrente do programa eles terem dificuldade com coisas simples. Você vê a Yane comemorando que ela conseguiu usar um simples sensor. Né? Então nós temos o problema da equipe azul também tendo o Rafael como programador. É normal isso. Você não ia fazer uma coisa de prima. Então vamos ver um pouco dos problemas da equipe azul. Vou ver a velocidade com que... Não, beleza. Aí a gente já vai... Aí você me ajuda a colocar a parte de baixo. Me ajuda a fazer o mundo. E aí a gente já vai aderindo lá. Agora eu tô fazendo com que um botão apague uma fita de LED que vai ficar assim numa chama. Nossa cara, que tristeza. Tô fazendo a montagem do LED agora na roupa. Mas não tá tão simples porque tá tendo muito mau contato e a gente tá tendo muito problema em ligar um simples LED. Vai aí, velho. Vai aí, velho. Acendeu? Acendeu. A Sal, ela puxa muito da responsa pra ela. Não tem muita expectativa. Acho que isso é bom, mas do jeito que ela dosa pode ser um pouco perigoso. Ai, meu Deus. Eu quero ter muito emoção aqui por aqui. Não sei nem como eu vou conseguir dormir hoje. Tava dando um problema no jumper. Então dá um desespero mais por querer entregar a roupa, entendeu? Eu não tô muito feliz com o que a gente fez, cara. E a treta do Grupo Vermelho, ela começa a ficar maior. Então temos ali a Iane conversando com o Febrônio e com o Djalmo. O Djalmo praticamente fica quieto. O Febrônio parece que não entende nada porque os projetos são parecidos. Iam usar a mesma estrutura e aí o Febrônio fica... Oh, você... Como que vai ser a fiação do seu? Vai ser diferente? Cara, é a mesma coisa. Não fala merda. Ele acha que não tinha o que falar e ele começou a falar isso. E aí, no final, o Gabriel meio que abre mão do que ele tava fazendo pra eles usarem o que a Iane tava fazendo. Qual que é a diferença de ter o seu e o teu do Gabriel? O que que muda? O do Gabriel é uma coisa que vai acender de acordo com o que passa a mão. O que eu fiz é uma coisa que o fade muda de acordo com o movimento. Mas o do Gabriel, do seu pro Gabriel, tem que mudar a fiação. Não, tem que usar a mesma placa depois de ter outra placa. Porque, tipo assim, cada sensor daquele dele é uma porta, entendeu? Só tem quantas portas faltando? Como que é a fiação do seu, Gabriel? Só que aqui... Paralelo? Mas tá funcionando? O sensor precisa acabar, então não está funcionando nesse instante. Então, Gabriel, foca nisso daí, cara, pra gente terminar. É... Cara, a gente parou de novo porque a gente não consegue integrar o seu nisso daqui, cara. Mano, eu preciso decidir entre um ou outro. Então eu prefiro o dela, que o movimento é muito mais interessante. Não, é isso que eu tô falando. Tá dando isso aí, vambora aqui. Imaginamos que ele tá perdido, então você tem que inventar pra que o projeto flua e que você entregue o projeto no prazo. E a pergunta é como integra esse daqui e como o dela. Você não entendeu que o transistor pode ser tanto pra um quanto pra outro, ou pros dois? Entendo. Ah, ok. O transistor só vai controlar a energia. Beleza. Ok. Como hoje havia bastante dúvidas de qual seria a melhor opção, às vezes é uma questão de estilo, eu acabei abrindo mão pra manter a harmonia do grupo. Que prova tensa! Achei que é muito divertido mais. Eu também. Eu não queria que tivesse tanto estresse, assim, porque isso só acaba o desempenho do projeto, sabe? Eu acho que isso não tem nada a agregar. Opa! Funcionou. Tá funcionando. Fui tirada pra não puxar o fundo. E aí temos o Thais, chega faltando um minuto pra acabar a prova. Você vê o desespero dos participantes em finalizar ali as roupas e ele define o fim da prova. Um minuto! A coisa que não é. Ih, que ponto sim. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Prova finalizada. Ferramentas na bancada. E aí nós temos a entrada dos dois artistas, né? Dos dois músicos. Cara, literalmente, o capacete não tem nada a ver. A roupa também da equipe da Iane ficou horrível porque ficou tudo por fora. A bateria atrás, visível. Eles costuraram os LEDs de forma de fora da roupa, não por dentro, só aparecendo o LED em si. Com um fio passando. Com um fio passando, ficou horrível. Olha que eu que não desenvolvo para o Airbus. Desenvolvi uma única vez. E mesmo assim ficou dez mil vezes melhor que essa roupa aí. E sendo que a Iane é especialista. Especialista em um Airbus. Sério. A Iane, ela fala que dá curso e tal. Você vê que ela tem dificuldade. Eu queria ver o nível de curso que ela dá. Qual o preço que ela cobra. Por estar fazendo esse tipo de serviço. Não sei. Não conheço a Iane. É o que ela fala no programa. Que você viu no release dela. A atuação dela no mercado. Mas, para uma especialista em um Airbus, aquela roupa tinha que ficar fantástica. Está longe disso. Mas muito longe. Está parecendo pessoas que nunca mexeram com o Airbus. Você poderia aceitar fazer aquilo lá. Mas uma especialista não podia apresentar isso aí. Nunca. Mas nunca mesmo. Então vamos ver a entrada dos dois artistas. DANTE. TWO E! DANTE. Logo.. DANTE. É muito gratificante ver essa interação. É um impacto que todo o designer de Uero vão quer ver. Né? Então, para mim foi uma emoção grande. A entrada funcionou demais. A gente entendeu a necessidade destaham da prova. São roupas de show, de performance. E aí nós temos as explicações das roupas. O Rafael vai Explicar da roupa azul Você vê que o capacete não é nada Confortável Que o baterista tá lá, ele não tá nem um pouquinho Feliz E fizeram, tipo, jogaram um lençol Em cima dele ali E colocaram uma única fita de LED E aí o Rafael ainda Quer teimar que tem efeito de chama Cara, fala isso Pelo amor de Deus, fala só que você ligou e desligou o LED Não tem porra de efeito nenhum ali E o capacete É totalmente desconfortável A ideia do capacete É muito ruim, eles tinham que ter ido Pro lado da bateria dele Tinha utilizado esse recurso Da bateria dele Que seria a prova ganha Foi a decisão errada do capacete Que acabou com a prova deles Se eles tivessem ido pra bateria Outra coisa que eu achei A falta A especialista deveria estar ali Ela deveria dar um voto também E deveria ter uma participação mais dela Não teve Foi só que ela a participação acabou Errado Você vai levar uma especialista lá Pra não fazer mais nada Só aquilo lá Só pra apresentar ela Sei lá 20, 30 segundos Deveria ter a participação mais do especialista E aí nós temos a apresentação da Yane Que Como eu falei A gente tá batendo duro mais da Yane nessa prova Porque ela mesmo Se intitulou ali A rainha do Arbals E A roupa ficou horrível Ainda mais com os fios Passando tudo aqui por ela Ela contando com vantagem Que fizeram suporte É, só faltava dar um nó na cabeça da mulher Porque Esse suporte aí É o mínimo que ela tinha que fazer Mas tinha que ser por dentro da roupa Né A única coisa ali que eu vi Que ficou uma pegada bacana Foi a do Do sapato Né Que ela pisa com ele na ponta E acende uma luz Atrás do sapato Que foi uma ideia do Do Djalma Avaliado pela Especialista Que ela falou Ok, ficou ótimo Então esse aí foi a única parte Que eu achei que ficou legal Porque a roupa em si ficou horrível Então vamos assistir Esse trecho do vídeo Cada equipe vai poder Nos dizer Né Detalhar O que que acontece aí Nesse wearable Vamos começar com a equipe azul Quem que vai expor Bom O conceito veio Do próprio nome da banda Like a Bot Então a gente trabalhou Com esse conceito do robô Tanto na forma Quanto na função Né Na forma visual Os tecidos Muito prata Pra trabalhar A difusão da luz Do LED A gente trabalhando Com uma fita só Trabalhar uma área maior De iluminação Pra não ficar pesado Pra ele também vestir O capacete Acho que agrada Ele Né A parte da iluminação Também ficou muito legal Olhando talvez De perto ali Dentro dele Como é que ele fica Os botões de acionamento Ligar e desligar Porque os LEDs Não são estáticos Eles ficam Com o tempo Trazendo efeito De chamas Parabéns Equipe azul Obrigado Vamos agora Conhecer o projeto Da equipe vermelha Quem vai Por favor Yane A gente optou Por criar uma ergonomia Que fosse confortável Para ela Porque ela canta E performa Então aqui A gente tem um sistema De LED Todo costurável E esses LEDs São da tecnologia Wearable Todo costurado Em linha condutiva Isso faz com que Ela tenha um movimento melhor Então não rompe fio Não estraga Se ela pular A gente criou Um suporte aqui atrás Para a bateria Que ela pode ter Uma movimentação Tranquila Que ela não precisa Também se preocupar Aqui a gente tem um sensor É um acelerômetro É um sensor De movimento Ela movimenta De cima para baixo E isso aumenta A luminosidade Do LED Então ele aumenta O fade E aqui é o sistema Eletrônico Quando ela Ela toca No chão A ponta da bota Acende um LED Parabéns O outro rapaz Chamou o rapaz Chamou a menina Depois chamou o rapaz Conversaram um pouco Com eles Viram ali O sapato Que o Dijama Tinha feito Eu acho que Esse sapato Fez a diferença Entre eles escolherem Ou não Quem foi o ganhador Então vamos ver Vivi Quero ver A sola da bota Não Está muito bem O acabamento Está muito bom Ela não está frágil Como está para você A iluminação Está ok Ou se fosse mais forte Se tivesse mais LEDs Ou LEDs normais Não é isso Eu acho que Podia talvez Ou ter mais LEDs Ou ser mais forte Tem um pouquinho Mais de impacto Talvez se tivesse O acelerômetro Aqui também Dois Então o time vermelho É declarado campeão Dessa prova E aí nós temos A jurada Rita lá Que ela vai começar A falar algumas coisas Aí ela fala uma coisa Que eu não concordei Ela chega a falar Que o pessoal Da equipe vermelha Poderia usar Um LED normal Para deixar mais forte Cara Se é o Arbol Você tem que usar LED O Arbol Você não pode usar LED Normal Então eu acho Que ela pecou Nisso aí Que falou Falou que o acabamento Estava bom Depois ela falou Que o Não estava pronto Para show Então o acabamento Não estava bom Decide Se estava bom Ou não estava Então ela também Errou nisso aí Na minha concepção Então ela tinha que falar Que não ficou legal Porque não daria Para ela usar No show Como eu falei Ali o sapato Eu acho que fez a diferença Então essa vitória Aí da equipe vermelha Você pode dar ali Para o Djalma Que foi ele que bolou E ele que montou O acabamento Ficou bacana Do sapato Da moça Vamos lá pessoal Hoje eu não fiquei Muito confortável Com alguns participantes Do time Tipo Houve bastante discussão Debate Então O segredo está sendo Um teste Um desafio Um aprendizado Essas provas Em grupo E agora a gente Vai conhecer Primeiro Qual é o time vencedor Eu estou satisfeita Porque nós entregamos Mas eu gostaria De ter feito Algo melhor Bom O time vermelho Fizeram um bom acabamento Mas ela ainda Ficou muito fraca Para o palco Talvez vocês tivessem Utilizado um LED Normal mesmo Ou tivessem colocado Mais quantidades O time azul Ficou super bacana Vocês seguiram A risco o briefing Mas para mim Parece mais uma fantasia Eu estava mais um colocado Do que um vestido Digamos Então em todo um contexto O time vencedor É O time vermelho Fico feliz Fico muito feliz Mas não vibro tanto Porque eu estou ali triste Apesar de tudo Aquele grupo Não teve uma sintonia Então Caramba Poderia ser tudo perfeito Pode ir para o Laude Vocês continuam Na competição Muito bem Então nós vamos Para a eliminação Os jurados falaram Que viram Uma melhora Ali do Deryl Então o Deryl Ele foi salvo E entre os dois Que poderiam ser eliminados A Solange E o Rafael Entre esses dois Há uma diferença Muito grande De conhecimento De participação Se desse uma escolha Diferente Da que aconteceu Todo mundo ia estranhar Então entre o Rafael E a Solange O Rafael Foi eliminado Ninguém Ia reclamar Porque a diferença É muito grande Entre os dois Você viu que Sobre o Rafael Nós falamos Várias vezes Que ele tinha problema Na programação E isso aí Não só nessa prova Como nas provas Anteriores Então entre os dois Foi muito justo A saída Do Rafael Vamos ver isso Nós temos aqui Três integrantes Do time azul Um será deletado Os jurados Vão ter que decidir Quem deixa hoje O Lebre Tá muito difícil Saber Eu acho que A preocupação Não é individual É dos três Quem será salvo Dos três Tem uma pessoa Que melhorou muito Nas últimas provas Nessa a gente sentiu Que fez tudo Pra salvar o time O tempo todo Saiu da zona de conforto Mexeu com coisas Que não tá acostumada E teve Um instrumento musical Muito legal também Dariel Você tá salvo Dariel tá salvo Vai direto pro lounge Ser salvo Pelos jurados Nessa etapa É muito bom Eu me dediquei Ao máximo Tentei ser o mais natural possível E se as pessoas Conseguiram entender isso Perfeito Eu ser salvo Me deixou aliviado Por um momento Mas já lembrei Que os outros dois integrantes Que deram também Muita ênfase no projeto Tavam na Berlinda E agora a gente conhece Quem vai nos deixar hoje Entre Sol e Rafael Eu acho que foi o dia O mais difícil De todos os desafios E não era um desafio Que eu não estaria Despreparada 100% Eu vim preparada Pra fazer uma prova De wearable Mas realmente Me dei Fiquei fraca Eu realmente Tava muito cansada Rafael Até a metade da prova Parecia que você estava Meio perdida Diante disso tudo A pessoa deletada Você é um maker Você é um maker É um cara que está sempre aberto Pra aprender Muito obrigado E eu encontro vocês Pra o que ele entregou Na batalha A pessoa falar Quer sentar Fazer batalhamento Então faz a cadeira Eu fico Nossa Por entender o potencial dele A gente terminou sempre apostando 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 Mas Batalha Makers Brasil É assim Vai afunilando Não esqueça de participar Do bolão De quem vai ganhar O Batalha Makers Brasil Então Nós temos aqui O link na descrição Clique Concorra 500 reais De cupons Na loja Arduino Brasil Shop Não percam Se gostou do vídeo Clique em gostei Não é inscrito no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Pessoal Hasta la vista